Camila, se você pudesse falar o segredo, ou os segredos, quais as coisas que você fez na sua preparação que você acha que todo candidato tem que fazer? O que você acha que todo mundo tem que fazer para seguir um bom caminho ali na preparação? Eu acho que, assim, primeiro eu gostaria de falar o que foi meu erro no terceiro ano, o que eu considero que foi meu erro, ano passado, que eu não consegui aprovação. Eu acho que, por eu ter sido uma boa aluna no colégio, eu quis levar isso para o meu terceiro ano, eu quis continuar tirando notas boas, indo bem, e às vezes eu dei foco em matérias que não precisavam, por exemplo, Biologia, Filosofia e Psicologia, que não caem na prep, né? Então, eu acho que isso foi meu erro no terceiro ano, eu não abrir mão do colégio. Se eu tivesse aberto mão, eu acho que eu conseguia ter mais tempo para identificar o concurso. Então, eu acho que esse é um dos grandes erros que eu cometi no terceiro ano, assim. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso no terceiro ano. Certo, tudo bem, mas eu abro um parênteses aqui. Foi um erro, mas foi um erro bom, né? Porque, pô, você não se dedicou para o concurso, mas você estava se dedicando para o colégio. Então, foi um erro bom. Esse erro não vale. Depois eu vou te perguntar erro de verdade. Esse erro aí, pô, foi... Você, assim, é uma dica legal, mas, assim, uma hora você ia passar. Uma hora você ia passar no concurso. É, eu acho que é importante também isso de... Prisar que também não é só no último ano que tu passa, né? Tu passa em todo o primeiro, segundo, terceiro ano, quando tu está se preparando e estudando para as coisas, tudo vai auxiliar. Exato. E acho que isso foi o principal também. E acho que durante a minha preparação, assim, de coisas que eu acho que foi importante eu fazer, foi exatamente isso de me conhecer. Eu acho que fazer... Eu não fiz a prova também, que foi um erro, eu não fiz a prova no segundo ano. Eu deveria ter feito. Eu acho que eu teria começado a me conhecer melhor. Quais eram mais meus profissionais. Então, acho que no momento que eu vi, por exemplo, ah, eu tenho facilidade em português. Vou estudar só duas horas. Mas eu tenho muita dificuldade em física. Vou estudar quatro horas. Então, acho que isso foi uma parte bem importante, assim, da preparação, que acho que é a dica, assim, para quem está estudando, assim, a chave, é se conhecer. O que tu precisa estudar mais, o que tu precisa estudar menos. E conhecer o nível da prova. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente estuda muito, muito num nível que não é o da prova. Ou é mais fácil, ou é mais difícil. Então, tu perde tempo de um estudo mais focado. Por isso que eu fazia, geralmente, era... Eu estudava um assunto e eu fazia as questões, todas as questões que eu tinha caído na prep nos últimos dez anos, sobre esse assunto. Me ajudava a ter uma margem. Ah, isso aqui eu estudei muito por cima. Isso aqui eu já estudei mais a fundo. Isso aqui já está mais perto. Então, isso me dava um parâmetro. Tipo, não deixar para fazer todas as questões nos últimos dois meses. Porque vai te ajudando a tua preparação também. Show. E com relação aos erros que você cometeu e foi aprendendo a corrigir, né? Por exemplo, o 01, aqui do concurso, a gente conversou com ele e ele falou que um dos erros dele, até o 01 erra, né? Então, foi não estudar ou não levar tão a sério a redação. Ele falou que ele não gostava muito de ler e tal, então ele não levou muito a sério e deixou mais para o final a redação. E você? Quais os erros que você acha que você cometeu, foi corrigindo e como que você corrigiu? Eu acho que o que eu fui corrigindo mesmo foi de exercícios, como eu comentei agora. Eu acho que no início eu não fazia tantos exercícios. E o exercício é, tipo assim, primordial porque é onde tu fixa mesmo o conteúdo. Pelo menos para mim era onde eu aprendia mais. Então, eu acho que não começar com muitos exercícios desde o início foi um erro também. E a redação? A redação é a parte mais que a gente ficar escrevendo. Às vezes tem que sentar a mão na cadeira e escrever mesmo e é mais chato. Eu, principalmente, considerava também. E o que eu fui fazendo? Eu fiz os primeiros três meses da redação direto na folha, assim, fazia o rascunho e passava tudo com a minha letra e por cima, certinho. E depois que eu me vi que eu estava pegando o gá já, eu fazia o rascunho digitado no computador, via o tamanho da letra que ia dar certinho na folha e passava a limpo e só enviava o PDF já com a minha letra certinho. Isso me poupava muito tempo. Então, uma coisa que eu aprendi, acho que nos últimos dois meses ali que eu comecei a ver essa estratégia de escrever pelo computador. Mas, claro, tu só pode fazer isso quando tem certeza que tu está indo bem, que está no número de linhas, que a letra está legível, tudo isso, sabe? Eu acho que isso também foi um erro que eu comentei no começo de perder muito tempo com essa parte da redação. E eu acho que a questão de outros erros mesmo é isso, de não se conhecer durante a prova ou conteúdos, por exemplo, que eu achava mais difícil e deixar para trás. Não, tipo assim, eu tenho que estudar isso porque eu tenho que aprender. Não adianta me dizer que não vai cair. Vai que caia. Não é o que eu não sei. Então, acho que isso, de antes eu negava mais ou menos as coisas que eu não gostava, não estudava. Acho que quando eu decidi encarar, foi a melhor decisão. Legal. Encarar realmente aquilo que você tinha dificuldade, porque a dificuldade é falta de prática, né? Isso. E acho que a gente vai tendo mais dificuldade, foi como você falou, vai tendo mais dificuldade, mais dificuldade, uma hora vira uma bola de neve. Então, tu começar desse início a encarar a dificuldade. Legal. 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 Legal.